A morte nunca vai, com o tempo e a cena, jamais eu lhe irei esquecer. Que eu venho de sorrir e descanso, seja orado, não tenho ouro, se não o amor de Deus. Agora posso ver a vida do mar, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele caberou em seus ombros como o rei. O que eu venho de sorrir, o que eu venho preguer e o amor de Deus. Que eu venho de sorrir e descanso, seja orado, não tenho ouro e descanso, seja orado. Eu fui o culpador